Bom, na terça-feira, então, a gente iniciou a nossa atividade de capacitação. Hoje a gente tem o objetivo aí de desenvolver bastante, conversar bastante, em especial sobre indicadores, mas também sobre pressupostos, e amarrar isso para amanhã, o nosso último encontro, para a gente passar pelas duas últimas etapas, tá? De estrutura de programas, de proposta de recursos e metas, ok? Vocês, por favor, vão me dando feedback. Cassiano, o conteúdo de indicador está bastante denso. Se possível, ir mais devagar aí para a gente não se atrapalhar muito. Então, vão sinalizando aí, por favor, no chat. A equipe, por favor, aí do PPA, da coordenação, vai me ajudando, tá? Vamos lá. Retomando, então, os lembretes que a equipe da IGESP pediu para a gente fazer, por favor, por enquanto, durante a apresentação, mantenham o seu microfone e câmera desligados. Não esqueçam de marcar o seu nome aí, quando estiver identificando, não deixe, se você estiver aparecendo como usuário desconhecido, é importante que você saia e depois, antes de entrar de novo no Teams, você coloque seu nome completo. Essa vai ser a forma que a IGESP vai usar para quando gerar o relatório de presença, depois fazer as verificações e emitir o seu certificado. Essa capacitação, então, ela está sendo gravada justamente para que você possa aí depois compartilhar com aqueles que não puderam vir, se quiser dar uma olhadinha de novo, conferir o material. Ontem, nós já disponibilizamos aqui no link da reunião a apresentação do dia. A equipe da IGESP também deve já ter disparado para os inscritos o material do primeiro dia. E a gente vai fazer igual aí logo na sequência, tá? Dúvidas, questões, comentários, observações, pedidos de reforços podem ser feitos no chat. A equipe aí do planejamento vai continuar me ajudando. Rapidamente, gente, o que a gente viu na terça-feira, então, que foi uma manhã bastante intensa, né, para a gente? A gente trabalhou, então, com o entendimento a respeito dos conceitos gerais da cadeia de resultados. Então, a ideia de que a gente precisa, quando estiver concebendo o nosso programa, garantir aí a dimensão das relações de causa e efeito que tem, que eu só vou conseguir, de fato, chegar àqueles resultados almejados, contribuir aí com o objetivo estratégico do PPA, se eu cumprir alguns pré-requisitos. Se eu entregar produtos, bens ou serviços, para eu entregar esses bens ou serviços, executar bem aí minhas atividades, consumir bem meus insumos, né? E a gente trabalhou com o depara dessa cadeia de resultados, em termos do que a gente está entendendo como impacto, está alinhado aos objetivos estratégicos, o resultado, ele vai estar sendo representado aí, traduzido no programa pelo objetivo e meta daquele programa. Os produtos são os próprios produtos, com as suas respectivas metas, acompanhadas de indicadores dentro do meu programa. As informações sobre processos de trabalho, insumos consumidos, vão me ajudar a pensar como eu vou modelar as minhas ações orçamentárias que vão gerar esses produtos. Aí a gente entrou aí pelas etapas que foram sugeridas pela equipe do planejamento, que fossem percorridas pelas equipes, para que a gente pudesse fazer uma discussão aí de quais vão ser os nossos programas no PPA. Primeira etapa, é a etapa aí que vocês estão elaborando dentro do contexto do diagnóstico setorial, que a gente... Desculpem, alguém ativou aqui meu microfone. Ele tem dois objetivos principais, essa etapa. A primeira é definir e caracterizar os problemas, problemas em termos de demandas, necessidades, que eu preciso tratar e trabalhar e que eu escolho tratar e trabalhar nos meus programas, nos próximos anos e especificar a partir desses problemas quais são os resultados, ou seja, qual é a situação modificada que eu estou almejando aí promover a partir da execução de um programa que é de minha responsabilidade. Bom, aí a etapa dois é o coração de pensar a cadeia de resultados, de pensar essa lógica, essa racional que vai ter no meu programa sobre essa perspectiva de encadeamento lógico. Então, eu vou refinar o resultado que eu comecei a pensar lá na etapa um, especificar a abordagem mais focalizada. Eu quero priorizar determinados tipos de públicos específicos que compreendem aí determinadas especificidades dos territórios que eu quero abranger com o meu programa, enfim, é nesse momento que eu vou começar a detalhar melhor isso e pensar para chegar àquele resultado o que eu preciso fazer em termos de entregas de bens e serviços e qual é o trabalho necessário para a consecução desses bens ou serviços. A gente trabalhou bastante isso e hoje aí nessa sequência que está sendo proposta pela equipe Trabalhar e amarrar amanhã, mas passar indicadores, discutir pressupostos, tá? Bom, começando por o que são indicadores? Bom, de uma forma muito simplificada, até porque nós não queremos aqui nos tornarmos especialistas em indicadores, a gente quer só construir bons programas e os indicadores são pressupostos aí de um bom programa voltado a resultado. O resultado, ele só acontece no momento em que eu consigo, de fato, apresentar que ele aconteceu, mensurar que ele aconteceu, que essa evolução está acontecendo, que essa mudança que eu estou desejando, ela está acontecendo, então eu preciso, é importante que eu esteja atrelado aí a esse indicador, que ele deve ser entendido como uma medida simples e fácil. Gente, se eu estiver pensando em elaborar indicadores complexos que nem eu mesma entenda, não é esse o caminho, ele precisa ser comunicável, ele precisa traduzir o meu resultado ou o meu produto aí no âmbito do meu programa, tá? E por que a gente usa os indicadores? Bom, primeiro de tudo, porque é a forma que a gente adota para quantificar a nossa meta, né? A gente falou lá que o resultado, ele é traduzido pelo objetivo e pela meta. E como é que a gente quantifica essa meta? Por meio de um indicador. 100, 100 não quer dizer nada, mas 100% de cobertura vacinal já diz muita coisa. Numa determinada população, num determinado território, já diz muita coisa. Para apoiar as atividades de monitoramento e avaliação dos nossos programas, enfim, os indicadores são elementos essenciais, então vocês vão precisar entendê-los para que vocês possam aí operá-los ao longo da execução do meu programa e um bom gestor de programa que todos nós somos aqui ou desejamos ser, vamos querer ter bons indicadores porque nada melhor e nada mais gratificante para a gente mostrar o resultado positivo de todo o nosso esforço de trabalho, que não é pouco, né? Então, eu acho que a gente vai ficar muito atento e ter muito cuidado nessa etapa de elaborar os indicadores. E, sobretudo, quando a gente fala de orçamento por resultado, a gente está pensando em criar condições para que a tomada de decisão de alocação de recursos, ela seja baseada em evidências. Ela não seja baseada única e exclusivamente só, por exemplo, enquanto eu estava gastando nos últimos anos, projetar a inflação e pronto, é isso que temos. É o pensar diferente. Dado que eu quero mudar, dado que eu quero mudar uma realidade... ...e do uso desses indicadores que vão estar me ajudando a descrever e a, de fato, quantificar essas realidades, tá? Bom, muitos indicadores, a gente nem sempre vai conseguir medir exatamente um fenômeno. Mas, por exemplo, eu posso medir o efeito desse fenômeno, né? Cassiano, o que você está querendo dizer sobre isso? Bom, estou querendo dizer que... Vamos lá pegar no nosso exemplo, a gente vai trabalhar logo mais do programa lá de educação infantil, de primeira infância. Educação infantil, não. De primeira infância, né? Educação infantil. A gente estava falando lá de um dos produtos ser a própria educação que está sendo oferecida às crianças, aos bebês, né? E aí, como é que eu vou medir isso? A prefeitura, no nosso exemplo, ela consegue medir vagas que são oferecidas? Senão, ela pode usar um indicador que se aproxime e reflete. Porque, dado que ela não vai querer ter vagas ociosas, ela pode representar essa oferta a partir das matrículas, ou seja, a partir do uso dessas vagas. Então, eu estou criando aproximações para viabilizar formas de mensurar aí, seja o meu resultado, seja o meu produto, tá? É muito difícil, às vezes, eu encontrar um bom indicador para medir, em especial, indicadores de resultado. Cassiana, eu não tenho um acúmulo de informações na minha área de dados e registros administrativos, não há muitas pesquisas externas com atualizações necessárias para que eu possa trabalhar nesse sentido. Bem, então, gente, a gente vai ter que também ir construindo isso aos poucos. Talvez eu não vou ter o melhor indicador no momento de elaboração do PPA, mas eu, gestor, vou ter que me preocupar de começar a discutir, junto com a coordenadoria de planejamento, por exemplo, que deve ser um facilitador nesse sentido, de pensar como é que a gente pode fazer aí uma parceria para tentar viabilizar melhores formas de mensurar o meu programa, dado que ele é importante, dado que a gente chegou a essa informação, né? E outro elemento que eu também acho que vale a pena muito a gente destacar, o quanto... Não é muito legal a gente ficar inventando muitos indicadores porque a gente não vai ter históricos. Então, é bem importante que a gente consiga ter um indicador que seja relativamente estável para ano após ano eu conseguir ir calculando essa informação que me permita, de fato, gerar uma evidência. eu estou provocando, eu estou saindo de uma posição, indo para outra, não estou. Se eu vou modificando muito isso ao longo do tempo, eu vou perder essa referência e essa potencialidade de uso do indicador, tá? Bom, acho que todo mundo já teve clareza disso, mas vale reforçar. A gente usa indicador para mensurar a meta não é só porque o Tribunal de Contas vai nos cobrar. obviamente o papel do controle externo ele é muito importante, mas a gente usa sobretudo para saber se a gente está no caminho certo, né? Sobretudo porque a gente tem um dever aí enquanto gestores, enquanto servidores, executores de programas, de executar... ...fim de que de fato eu alcance uma mudança aí na minha população no meu público-alvo. E eu faço isso por meio dos nossos indicadores e metas que vão me ajudar a demonstrar se eu estou seguindo ou não esse caminho e como eu estou seguindo ou não esse caminho. Quando a gente está estudando a forma de construir indicadores, tem várias recomendações a respeito de... do que a literatura chama de propriedades do indicador, né? Quando eu estiver pensando que indicador eu vou utilizar... sendo, por exemplo, confiável, a informação que eu tenho aí, o registro administrativo, ele é sólido o suficiente para gerar aquela informação daquele meu indicador? A dimensão, por exemplo, de cobertura. Bom, eu estou mensurando, mas o dado que eu tenho é só para a região metropolitana de São Paulo. E esse é um programa que tem que dar conta do estado inteiro. Vale a pena utilizá-lo? Há discrepâncias aí nesse nível de mensuração? Enfim, essa é uma avaliação que para cada um desses itens vale a gente olhar com cuidado. Eu acho que nem é muito o caso da gente ficar entrando muito em cada desses itens, mas são pontos a serem observados na hora em que eu estiver pensando que indicador eu vou usar, referenciar para a construção e a proposição do meu programa no PPA. Gente, de novo, só lembrando, por favor, não use, não fiquem pegando a apresentação, tá? Tentando assumir o controle dela, por favor, porque senão a Cassiana se perde. Ok? Bom, voltando lá, a gente estava falando sobre as propriedades do indicador. Uma última propriedade que eu acho que vale, que é muito importante aí a gente pensar na hora que estiver fazendo as escolhas de qual indicador utilizar para medir que produto, para medir que programa. No caso, até a Secretaria da Casa Civil, junto com o Planejamento, está pensando também que indicadores usar para medir os objetivos estratégicos. e é importante que os nossos indicadores eles sejam sensíveis, que é essa propriedade da sensibilidade, ou seja, eles sejam, de fato, capazes de refletir as mudanças que eu quero perceber ali na minha população, por exemplo, no caso aí dos indicadores de resultado. Outras propriedades que valem a pena a gente destacar. periodicidade na atualização. Eu acho que a gente até comentou na aula passada, no encontro passado. Eu tenho um indicador muito bom. Ele é extremamente sensível, ele é extremamente confiável, ele é de uma fonte externa que tem competência para calculá-lo, como, por exemplo, a nossa Fundação SEAD, mais, ou o IBGE, mais indicador cuja atualização é só a cada 10 anos, porque ele depende, por exemplo, do censo. Hum, será que vale a pena eu utilizá-lo como um indicador de resultado do meu programa? Será que faz sentido utilizá-lo como um indicador do meu produto? Do seu produto, eu tenho certeza que não. Do seu programa, eu diria que talvez também não. Por que, Cassiana? Porque, gente, o PPA dura quatro anos. Como é que vocês, gestores públicos, vão conseguir demonstrar para a sociedade, vão conseguir demonstrar, inclusive, para os órgãos de controle que o seu programa é eficiente, que o seu programa é eficaz? Ele vai ficar prejudicado, né? Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir fazer essa demonstração porque eu não tenho referências no indicador a esse respeito. Desagregabilidade. Sempre que possível, é desejado que os nossos indicadores consigam aí ser desagregados. Ser desagregados em que termos, Cassiana? Bom, às vezes, em relações de espaços geográficos, territoriais, o Estado de São Paulo é dividido em diferentes regiões administrativas. Eu consigo ter essa medida por regiões? Lembram quando a gente estava analisando o exemplo lá da primeira infância nos diferentes distritos da cidade de São Paulo? Havia muita variação, né? Em termos de demanda por creche, em termos de equipamentos oferecidos, em termos de localização mesmo do nosso público-alvo. Em alguns lugares, havia maior, um quantitativo muito mais expressivo de crianças. e essas informações, elas são relevantes eu entendê-las no espaço. Algumas vezes, eu preciso entender isso em faixas etárias de população. Por exemplo, ah, eu tenho meu programa, ele atende aí o público adulto, mas eu quero focar em especial aqueles mais jovens, de 18 a 25 anos. Então, eu tenho que ter recortes. É importante, eu estou pensando em ter uma medida em especial para o público feminino, para mulheres. Eu consigo ter esse nível de desagregabilidade do meu indicador? Enfim, essas reflexões são importantes da gente. Vamos lá. Factibilidade para a obtenção. Poxa, aquele indicador é perfeito. Ele vai me medir e me oferecer uma informação exata do déficit, vamos pensar, habitacional do estado de São Paulo. Porém, o custo para eu calcular esse indicador, ele é altíssimo e vai me levar um tempo. Como é que eu vou ter esse tipo de indicador dentro do, como um dos indicadores de produto? Que eu tenho que dar informações periódicas para, de fato, demonstrar, inclusive, que eu estou gastando bem o orçamento da ação que está atrelada à geração desse produto. Então, talvez, ele não seja mais apropriado nesse nível. Comunicabilidade. Eu preciso ter indicadores simples e que me promovam a capacidade também de entendimento e mais do que entendimento, eu deixá-los acessíveis às pessoas. Então, eu tenho que garantir que as informações, por exemplo, dos atributos do meu indicador, ou seja, que às vezes só o nome não é suficiente para eu entender como é que eu estou, o que exatamente eu estou medindo, o nome do indicador, eu preciso deixar transparente quais são os demais atributos que estão aí me ajudando a compreensão exata desse indicador. Eu preciso da transparência, a série histórica das informações desse indicador, às vezes, é relevante eu informar e deixar que o meu público interessado conheça as informações das variáveis do meu indicador, em especial quando eu estou falando de indicadores percentuais. Ah, estou atingindo aí um percentual de 90% de beneficiários do meu programa. Tá, mas qual é o seu público aí, alvo? Qual que é o total desse universo dessa sua população? São só 10 pessoas? Você está atingindo 90% e você está gastando um orçamento homérico? Está, de fato, sendo eficiente? Está, de fato, garantindo aí uma expectativa de um bom uso do nosso, do recurso público? Essas são informações que a gente precisa pensar e a dimensão de comunicar da transparência a esses dados nos ajuda, inclusive, a fortalecer esse pensamento. Bom, esse mesmo indicador e utilizá-lo aí para uma construção, para um entendimento, uma compreensão dessa metodologia e a historicidade que eu disse a respeito da importância da gente ter séries históricas, ainda que elas não sejam muito extensas, mas que, pelo menos, elas me ajudem a ter uma dimensão de de onde estamos para onde vamos. a falda, quando ela fala sobre a questão do dedo indicador, e aí ela está falando, um patrão faz assim com o indicador e três mil operários vão para a rua. ah, esse deve ser o tal do indicador do desemprego. Bom, mas para que servem os indicadores? De fato, quando eles estão se preocupando a demonstrar um fenômeno, eles servem aí para dentro desse... esse desempenho, fazer a gestão daquilo que eu falei, hum, eu posso, eu tenho elementos robustos, suficientes para a decisão de governo sobre a alocação de recurso ser pesada em termos de ganhos, de benefícios que o meu programa está oferecendo. Para embasar a análise crítica dos resultados obtidos, de tal forma a dar suprimento a dar subsídio para uma tomada de decisão. Eu tenho certeza que qualquer membro da alta administração vai ficar muito feliz se ele tiver elementos para além das suas perspectivas, para além das suas perspectivas, para além das suas percepções, para além das demandas que conseguem chegar e acessar a esses governantes se eles tiverem outros elementos para ajudá-los na tomada de decisão. Construir com a melhoria contínua dos nossos processos organizacionais, a gente sempre tem o que melhorar quando a gente está executando os nossos programas, as nossas políticas públicas e os indicadores são elementos poderosos para nos mostrar pontos que ainda merecem uma maior dedicação, um melhor cuidado, talvez pensar jeitos diferentes de executar o mesmo produto, realizar o mesmo serviço e a gente pode ter isso a partir de análise de informações que são formulecidas a partir de indicadores. Sobretudo, facilitar o nosso planejamento, ele facilita muito porque quando eu tenho dados a gente consegue construir um diagnóstico muito maior, a gente passa melhor pela fase de alinhamento estratégico, que é a nossa primeira etapa, viabilizar a análise comparativa de desempenho da minha própria organização, do Estado de São Paulo frente a outros estados, então eu consigo a partir disso criar linguagens também que me permitem comunicar, trocar mais facilmente experiências, que me permitem inclusive melhorias. Gente, eu tenho alguns colegas que estão afirmando no chat que estão com problemas para seguir a apresentação. Tem como disponibilizar? Tem, eu só não consigo fazer isso neste minuto. Marcelo, eu vou fazer o seguinte, a gente segue, eu peço desculpas, e aí na hora que a gente fizer o nosso intervalo, eu prometo aí eu salvo direitinho e coloco aqui no chat, aí vocês podem ir acompanhando a segunda parte, tá? Peço desculpas de não conseguir fazer isso agora, mas senão a gente vai cortar aqui o ritmo da nossa apresentação. Vamos lá. chegou uma pessoa, houve também um outro registro aqui no chat que eu acho que é muito interessante, vale, já que paramos um pouquinho. a gente não conseguiu identificar quem é a pessoa que registrou esse comentário, mas excelente comentário, gente, se eu gastar um tempo e pensar no meu diagnóstico, com certeza eu vou estar trabalhando muito bem com informações, com dados, com indicadores que depois eles vão ser aproveitados aí nessa etapa que eu vou estar escolhendo os indicadores que eu vou utilizar no meu programa, ou seja, eu já tive um esforço, inclusive às vezes de construção do indicador ou de busca de garantir o acesso à informação para viabilizar aquele indicador lá na etapa em que eu estava pensando os problemas. Então agora eu vou só fazer uma análise do que exatamente está querendo dizer o meu produto, do que exatamente eu estou querendo mensurar no meu resultado e vou escolher quais indicadores dentre os disponíveis que eu já mapeei, eu vou escolher aqui, eu vou direcionar para estar compondo a estrutura do meu programa. Então, de fato, é uma etapa muito legal, muito bacana. Bom, hoje nós vamos trabalhar então sobretudo com dois tipos de indicadores. Aqueles que estão dentro do nível do nosso programa que é o objetivo principal aqui dessa formação são os indicadores de resultado que estão medindo o alcance dos objetivos do nosso programa e os indicadores de produto que estão medindo aí como é que eu estou prestando aquele serviço e como é que eu estou gerando e entregando aquele meu bem, tá? Ok? E, só para não esquecer, objetivos estratégicos do PPA também são acompanhados por indicadores porque até mesmo aquelas mudanças mais de longo prazo merecem, mais do que merecem, devem ser acompanhadas para de fato ver o quanto eu, órgão governamental ou ente governamental, estou de fato contribuindo a partir do conjunto dos meus programas para aquelas mudanças tão importantes e desejadas na sociedade. Então, vamos lá nos nossos dois tipos de indicadores. Indicadores de resultado de programa. Bom, obviamente eles vão estar medindo, então, o alcance dos objetivos do meu programa. Eles são obrigatórios para os programas finalísticos e eu não posso colocar de produtos. Eles são obrigatórios. no PPA 24 e 27 eu tenho dois tipos de indicadores. Os indicadores que a gente está denominando passam a denominar a partir do ciclo de 24 e 27 de indicador orçamentário que ele expressa sempre que possível e apropriado a quantidade do bem ou serviço entregue ao beneficiário do programa. Cassiana, o orçamentário está atrelado à ideia de dinheiro do orçamento da ação plenamente, gente. A ideia é que eles hoje são o que no nosso atual PPA que está se encerrando esse ano o PPA 1923 eles são lá os tais indicadores LOA e que o objetivo deles sobretudo é orientar e apoiar o planejamento orçamentário de dinheiro de cada ano para compor a LOA de cada exercício. Mas eles também devem ser pensados estar presentes desde o PPA. E o indicador qualitativo que nesse PPA 1923 eles são lá conhecidos como os tais indicadores PPA. O indicador qualitativo eles revelam outros aspectos relevantes do produto como cobertura qualidade ou frequência na entrega ou também direcionamento da entrega a públicos específicos caso eles sejam eleitos como prioritários dentro daquela entrega do meu produto. Vamos lá. As fontes de informação no geral para indicadores de resultados elas acabam sendo os próprios registros administrativos que a gente faz no dia a dia da execução dos nossos programas. A gente tem cadastros a gente gerencia informações a gente produz uma série às vezes de planilhas se eu não tenho sistemas computacionais atrelados à execução do meu programa mas eu vou fazendo uma série de registros e muitas vezes eles são as principais fontes para a produção dos meus indicadores de resultado. Mas eu também posso usar fontes externas de instituições confiáveis. A PNAD é uma fonte que nos dá muita referência o senso escolar na área da educação é outra fonte bastante importante que pode nos ajudar a alimentar os nossos indicadores na área ambiental também eu tenho várias referências de sistemas estaduais ou sistemas nacionais que geram indicadores que podem me ajudar para pensar na definição de bons indicadores de resultado mas é preciso estar atento gente sempre as limitações do indicador que eu vou escolher nunca a gente vai ter um indicador perfeito mas se a gente tiver consciência das limitações que esse indicador tem está ótimo porque a gente está entendendo exatamente o que ele está medindo mas o que ele não está dando conta de mensurar e talvez eu possa fazer uso de outros indicadores para complementar essas limitações que um indicadores de produto então vamos falar um pouquinho sobre o tal do indicador orçamentário como eu mencionei nesse PPA que se encerra esse ano que não é 19 não é 19 23 desculpa falha gente 20 23 eles são aqueles que a gente está vendo ali no sim PPA como indicadores eles devem constituir uma expressão quantitativa da entrega do bem ou do serviço eles se relacionam então como eu disse reforçando porque isso é bem importante com o orçamento que vai ser necessário é importante olhar para ele e regra geral a recomendação que a equipe de planejamento faz é que eles sejam números absolutos tá eu entregue aí informação que de fato vai me ajudar a referenciar aí os dinheiros colocados dentro da minha ação Cassiana não faz nenhum sentido eu colocar número de obras isso não compatibiliza com a forma de desembolso da ações numa execução de obras perfeito acho que não tem nem o que discutir esse respeito é essa recomendação dos números absolutos elas não compreendem quando eu estou falando de um produto do tipo a execução de uma obra tá então aí eu posso muitas vezes é o que se adota um percentual de evolução aí desses empreendimentos para garantir que eu tenha aí uma referência de desembolsos que me propie essa conexão com os dinheirinhos da ação no indicador então de produto do tipo qualitativo são os tais lá no PPA do PPA que está vigente que se encerra esse ano os tais os indicadores PPA ele é um indicador que visa sobretudo complementar a informação do indicador orçamentário quantidade de pessoas beneficiadas de vagas oferecidas é importante mas não necessariamente a quantidade vai ser é suficiente necessário é suficiente né ela é necessária mas não suficiente para garantir que aquela mudancinha importante lá que eu coloquei lá no resultado do meu programa aconteça eu dependo sobretudo de características qualitativas desse meu desse meu produto que eu vou oferecer né lembra que a gente estava falando lá na discussão do alinhamento estratégico da importância da gente conhecer o nosso público-alvo porque ele tem expectativas ele quer um produto ele quer que a gente entregue ele está esperando precisa respeitar determinados padrões de qualidade dado que a gente é um órgão público então é válido a gente associar a esse indicador orçamentário um bom indicador qualitativo ok vamos lá eles são obrigatórios para produtos finalísticos e de melhoria de gestão de políticas públicas perfeito bom gente eu quero fazer uns exercícios com vocês obviamente eu não vou ter a capacidade de interação mas eu queria discutir um pouquinho com vocês essa diferença entre indicadores orçamentários e qualitativos com alguns exemplos concretos concretos mais inventados tá não necessariamente eles são os indicadores dos atuais programas os indicadores de produtos dos atuais programas de vocês não serão os indicadores do próximo programa mas foi aí uma tentativa de adaptação que eu tentei aqui construir para apresentar para vocês e para a gente promover uma discussão primeiro lá o produto da área do saneamento outorga e meio ambiente e mais do que isso gestão de recursos hídricos outorga de direitos de uso de recursos hídricos um indicador eu estou propondo aqui para a gente discutir dois indicadores um indicador sendo a proporção da vazão total outorgada em relação à disponibilidade e um outro indicador como número de outorgas de direito de uso que são expedidas aí periodicamente bom qual seria aí o indicador mais adequado para ser um indicador orçamentário qual seria o indicador mais adequado para ser o indicador qualitativo nessa perspectiva nessa abordagem aí a gente está propondo e está entendendo acho que é perceptível essa diferença que o número de outorgas expedidas ele pode referenciar aí como sendo esse indicador orçamentário para referenciar e acompanhar essa análise mais financeira orçamentária de decisão de alocação e o indicador sobre a proporção da vazão total ele me dá uma dimensão de qualidade eu estou fazendo isso atendendo a limites eu estou fazendo isso dentro dos critérios para também eu não oferecer riscos em termos de garantia de fonte de recursos de disponibilidade o indicador de proporção da vazão total otorgada em relação à disponibilidade pode me oferecer essa dimensão outro exemplo parques urbanos geridos e abertos à comunidade também estou trazendo aqui duas propostas para nossa reflexão coletiva número de visitações nos parques urbanos índice de satisfação dos visitantes que frequentam aí os parques urbanos que são lá medidos e gerenciados bom número de visitações visitações dos parques urbanos ele pode ser uma referência de um indicador que vai estar acompanhando aí a ação orçamentária por sua vez o índice de satisfação ele me agrega uma informação importantíssima a respeito de os visitantes eles estão gostando da oferta de serviços que eu estou disponibilizando lá da forma de equipamentos que eles estão encontrando dentro desses espaços então esse índice me agrega um elemento importantíssimo para eu garantir a qualidade da prestação desse meu serviço outro exemplo dificuldade seja de acessar a reunião ou alguma outras coisas nesse sentido por favor bom outro exemplo leite enriquecido oferecido às crianças e idosos um primeiro indicador que a gente pode trazer aqui para uma nossa discussão média mensal de famílias com crianças e idosos atendidos pelo programa oficial de distribuição de leite um segundo indicador média mensal de leite distribuído Cassiana e aí qual vai ser o melhor indicador para a gente utilizar como indicador orçamentário e qual vai ser o melhor indicador para eu usar como indicador de qualidade os dois são orçamentários Cassiana os dois pesar mais nessa ação bom é o custo do leite o custo para adquirir o custo para distribuir esse leite então qual desses dois indicadores talvez seja o mais interessante eu usar para referenciar aí como esse indicador orçamentário bom na minha avaliação é o indicador dois né que a média mensal de leite distribuído e o indicador de média mensal de famílias que são atendidas do programa pode ser um bom indicador qualitativo né que me dê alguma dimensão aí de cobertura a respeito bom quantas quantas famílias estão sendo atendidas com essa quantidade de leite que eu estou distribuindo em cada mês eu acho que isso agrega valor e me faz uma ajuda a explicar melhor aí os benefícios que são gerados pelo meu programa e aí agora eu estou trazendo até três exemplos aqui para a gente pensar junto realizados nas ações integradas produtos agropecuários e agroindustriais certificados e participação da agricultura agroecológica na produção total agrícola bom e aí como é que a gente vai trabalhar quais indicadores são interessantes aí para serem orçamentário e o de qualidade né bom vamos lá estou propondo que os produtos apoio ao abastecimento e a segurança alimentar ele seja medido pelos atendimentos realizados nas diferentes ações integradas que são gerenciadas aí por alguma equipe da área da agricultura gente são só propostas tá eu juro que eu não ainda entrei na discussão de outros João desliga seu microfone ok vamos lá vamos continuar é nossa gente eu sinto muito para aqueles que estão com problemas de acesso à rede o que eu posso dizer é que vocês terão pelo menos a gravação para acompanhar logo em seguida voltando ao nosso exemplo apoio ao abastecimento e a segurança alimentar bom o indicador que pode ser usado como referência para acompanhar e para ser o indicador orçamentário que vai acompanhar e referenciar o produto em relação à sua ação são os atendimentos realizados nas ações entregadas por que que é sendo atendimento bom porque o custo de realizar um atendimento ele tem o atendimento ele tem um custo né eu aloco pessoas eu aloco materiais às vezes eu aloco até equipamentos eu tenho que me deslocar até os lugares onde eu preciso realizar esses abastecimentos e isso me ajuda a referenciar os insumos que vão estar atrelados à minha ação então talvez ele seja um indicador razoável aí para eu conseguir referenciar como indicador orçamentário produtos agropecuários e agroindustriais certificados bom no âmbito desse meu apoio ao abastecimento à segurança alimentar eu tenho um esforço bastante grande de certificar determinados produtos e para mim ele agrega um valor quantos mais produtos certificados eu estou assim garantindo que o abastecimento que a segurança alimentar ela esteja acontecendo pelo menos caminhando cada vez melhor nessa direção porque tem uma oferta bastante adequada de produtos aí que são certificados com garantia de qualidade então eu posso usar esse indicador como indicador se a equipe acha que é interessante se faz sentido essa é a reflexão que vai ser feita na hora da escolha dos indicadores eu posso utilizá-lo como indicador de qualidade Cassiano eu posso utilizar algum indicador do tipo participação da agricultura agroecológica na produção total agrícola eu posso a depender ele inclusive pode se tornar um indicador que a depender do seu resultado ele também pode ser utilizado no nível do programa o seu programa tem um visa atingir um resultado tem uma intenção de de ampliar aí a dimensão da agricultura ecológica no total da produção agrícola né então talvez valha se o resultado se deslocar as minhas unidades físicas com o procedimento virtual eu faço com que as pessoas tenham inclusive eu impacto aí no tempo de emissão dos meus documentos então eu quero valorizar e eu quero demonstrar essa dimensão como ela sendo importante na dimensão qualitativa do meu do meu serviço tá bom eu acho que é o último não tem mais dois exemplos vamos lá serviços de abertura e legalização de empresas tô trazendo aqui dois indicadores aí pra gente discutir e refletir junto já chegou uma pergunta aqui vamos respondê-la porque pode ser que todo mundo esteja aí na cabeça com ela o indicador ainda que qualitativo ele deve ser sempre numérico você tá falando número bruto percentual médio agora não tá mais gente eu queria ver com vocês a equipe da EGESP a equipe da coordenadoria de planejamento tá sugerindo que a gente é para a pare porque tá inviável eu vou pedir gentileza do Carlos do Dárcio fecharem o microfonezinho por favor obrigada queridos é é a equipe da EGESP a equipe da coordenadora de planejamento tá sugerindo então cuidado que essa capacitação esse momento esse dia não tá sendo proveitoso que a gente pare por aqui não adianta ficar teimando porque pra mim ela é a informação mais relevante tá eu vou passar pra equipe a apresentação de antemão e eles já mandam pra vocês então que se caso a gente tenha algum problema aí sobre 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 esse sobre esse enfim sobre a apresentação a gente pode retomar vocês olhando a apresentação em casa e já trazerem dúvidas também tem algumas dúvidas surgindo aí no chat mas eu não sei se a gente passa por elas ou se a gente pega elas e já entra no outro dia já começando e respondendo essas dúvidas talvez seja mais produtivo do que eu ficar aqui teimando com essa internet que não tá legal pra ninguém tá João passo pra você é gente assim estamos aqui tentando mas nada nos garante né assim até por informações que a gente recebeu aí via chat de que de que tem problemas com a Vivo que assim com as empresas né que cuidam da questão da internet acho que nada nos garante que isso vai se resolver até meio dia e meio é essa parte de indicadores ela é muito central para a metodologia do orçamento por resultados então assim provavelmente ou a gente fará um horário estendido amanhã ou na terça-feira à tarde então nós vamos conversar a gente traz a resposta amanhã de manhã mas acho que é melhor não teimar e a gente ter uma aula mais proveitosa mesmo pra gente conseguir pelo menos que tem o acompanhamento dos slides então vou pedir a compreensão de todos pra gente adiar essa aula e amanhã acredito que a gente já pode pode ser bem proveitoso a gente já começar respondendo eventuais dúvidas que surgiram a gente já consegue até fazer ajustes de acordo com as dúvidas que surgirem então agradeço a todos aqui pela nossa tentativa coletiva mas é melhor adiar a parte de indicadores é muito importante para o orçamento por resultados obrigado Cassiano também pela disponibilidade a gente